Sucesso de Zé Henrique Gabriel, Leandro MC, bom dia, vamos que vamos! Dizem que um homem tem instinto animal Só sei dizer que um homem que ama uma mulher Não cai, não trai o seu amor Fica braço de povo e de caçador é caça É assim que eu sou Homem pra ser homem não precisa provar Que é um homem conquistando um harem Mas precisa várias vezes conquistar O amor da mulher que tem Sonha seus sonhos Tem que ter o dom de apaixonar Não ter vergonha de falar que é louco Por ela Quando uma mulher te ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos no amor Não tem mistério a paixão Quem ama de verdade sabe Tudo um no outro É coração Não tem segredos no amor Não tem mistério a paixão Que o Max dela foi gerar o ser original Pra ela tô a fim de ser e tem só por ela Não tem segredos no amor Não tem segredos no amor Não tem segredos no amor Toda mulher que tem Sonha seus sonhos Sonha seus sonhos Oh, 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 oh Tem que ter o dom de apaixonar Não tem vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher que é louco por ela Quando uma mulher te ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos no amor Não tem segredos no amor Não tem mistério a paixão Quem ama de verdade sabe Tudo um no outro É coração Não tem segredos no amor Não tem segredos no amor Não tem segredos no amor Tô a fim de ser e tenho só por ela Esse instinto animal